Esquenta a LBA começando o programa número não sei porque nós estamos dando na ordem que nós sabemos. Número 4, Conferência Oeste, Divisão Sudoeste. Sudoeste, como é que fica o Sudoeste aqui, olha aqui. Sudoeste. Ah, viu? Então vamos lá, pontos cardeais você aprende aqui também. Pontos cardeais aqui, ó. Vamos começar então hoje falando do quê? Vamos falar de Memphis. Memphis Grizzlies, Guilherme Giovanone. Memphis Grizzlies. Time em reconstrução, fez uma troca, mandou o Mark Gasol para a Toronto no passado, agora mandou o Mike Conley para a Utah. E fez uma boa escolha no draft, né? Pegou um armador muito promissor que é o Jamoran. Grande Jamoran. E tem quem? O nosso querido Caboclo. Que já na temporada passada fez uma ótima temporada, chegou no meio. Teve o contrato renovado, né? Foi com um contrato de 10 dias, depois renovou o contrato para toda essa temporada. E se não me engano mais uma, né? E está evoluindo. A gente está muito na torcida para que ele continue nessa evolução. Vai ter bastante espaço, vai ter bastante tempo de jogo e principalmente responsabilidade, que é onde o jogador cresce. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fala desde que começou o Chua, que o que a gente mais queria ver dos brasileiros era tempo de quadro. Tempo de quadro. Porque não dá para o cara entrar e tentar resolver o mundo em 5 minutos. Não, não dá. Mesmo porque quando você joga tão pouco tempo, você joga mais ou menos uma loteria. Porque você não vai tocar tanto na bola. E as vezes que você tem, se você meter a bola, beleza. Tem chance de ficar mais tempo. Se você errar, é muito difícil jogar assim. Lembrando que o Memphis também pegou o André Godala, que ainda não se apresentou. Ainda pode ser trocado, não pode ser trocado. Pode ser uma peça muito importante para o Memphis, porque eu gosto muito de Godala. É, mas ele não quer ficar lá, né? Ele já está com uma idade avançada. E o cara, ele quer jogar num time competitivo. Ele sabe que ele não vai ter tantos minutos. Então, já que ele não vai ter poucos minutos que seja um time competitivo, que vai brigar por alguma coisa. Pode ser uma função também, mas eu acho que não é bem esse o objetivo dele agora. Jonas Valanciunas. Muito bem no Toronto Raptors. Ano passado, quando ele foi trocado, continuou bem com o Memphis e renovou esse ano agora. Valanciunas é um exemplo de um excelente atleta na quadra e um excelente... Rapaz, não é, Carol? Rapaz, não é, Carol? Agrada, agrada o público feminino. Agrada, pô, meu... A gente vê pessoalmente, o cara... Eu tinha que parar de ver os jogos do Toronto quando o Gabriela estava junto. Você começava a perceber que tinha algo estranho. Era inevitável a comparação. Será que eu ia sair perdendo? Está aí uma tática boa para você. Você fala assim, olha só, eu quero o que a minha namorada tem agora um pouco. Comece a acompanhar os jogos comigo, não sei como eu vou fazer isso. Mostra o jogo do Memphis. Olha esse jogador aqui, ó, que é excelente de jogador. Opa! Como é que é o campo dele aqui? Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Fala do ranking. Décimo quarto na Conferência Oeste, tá? Décimo quarto? É, o time é em construção. Não tem como, né? Vamos ver o que vai acontecer com eles aí. New Orleans Pelicans! Nossa, tem muita coisa para falar do New Orleans Pelicans. Tem, né? Pode falar aí, professor. Um do tudo. Drafitaram a promessa que são os maiores, pode ser um dos maiores jogadores da história da NBA. Pegaram o Zion, depois deram toda aquela troca com o Anthony Davis e uma porrada de jogador do Lakers. É um time totalmente... Pode-se dizer que é um time hypado? Hypado total. Apesar de não saber o que quer dizer isso, mas é hypado, eu concordo com você. Hypado é aquele time que, assim, tem muito nome e pode ser que não jogue bosta nenhuma. Tá no momento. É, isso. É tipo o Cleveland Browns no... Training Topics. Exato. Mas eles pegaram o Lonzo Balls, número 2 no draft, do Lakers. O Ingram, número 2 no draft, também do Lakers. E o Hart, porque eu não sei o que ele foi no draft, mas é um bom jogador também. 53. 53. Não sei. Como é que eu aceitei? Outra boa contratação, JJ Reddick, jogador experiente. Excelente jogador. Que nunca ficou de fora dos playoffs. E já mandou recado pro Zion. Falou, Zion, nunca fiquei de fora, então presta atenção aí, faz favor de fazer o seu papel direitinho. Pro Lonzo também, porque eu avisaria mais o Lonzo do que o Zion. Eu certamente avisaria mais o Lonzo do que o Zion. Pode-se dizer. Na verdade, o Lonzo não, o pai do... O Lavar, pelo amor de Deus. Saudades do Lavar. Nunca mais apareceu aqui. Graças a Deus. E o Zion já começou muito bem a pré-temporada. Média de mais de 20 pontos nos três primeiros jogos que ele fez, com um aproveitamento incrível de 80% nas bolas de dois. O Rudy Gobert, que foi eleito duas vezes o melhor defensor da NBA, não chegou nem perto dele no jogo aí. Tenta pra pular pra dar um topo. Isso é interessante. Eu quero ver isso aí. Esse duelo. O Zion indo pra dar uma cravada e o Gobert pulando pra dar um topo. Vai ser difícil, hein? Vai ser interessante. Vai ser bacana. Vai ser interessante. Outro bom jogador que ficou, Drew Roliday. Não, não, não. Não, não. O nome difícil. Drew, Drew. Não, não. JR. Como é que fala isso, gente? Não, não, não. Não, não, não. Carol. Como é que é o nome desse jogador? Holiday. Celebrate. Ele falou assim com tanto. Esse nome não sei a palavra. A gente não consegue falar Holiday. Entendi, entendi. Alvin Gentry, que é o técnico. Ó, você tá sob pressão, meu. Porque você tem um bom time na mão aí. Já tem um tempo que você tá na frente do Pelicans. Então, por favor, faz um trabalhinho legal aí que, ó, o tanto de talento que você tem é jovem, o time é jovem, beleza. Mas dá pra você aprontar alguma aí, hein? Não tem como, né? Quem pegou o Zion sabia que ia ter uma bucha na mão de pelo menos arrancar os playoffs. Então, assim, eles podem lutar pro playoff. No nosso ranking está em décimo. Porque também a conferência oeste é bem difícil. Se eu tivesse falado na conferência leste, arriscaria cravar Pelicans nos playoffs. Ah, com certeza. No leste, com certeza. Eu ainda ia até falar que estava lá pra sexta ainda. Dallas Mavericks, que tem o nosso grande amuleto. Eu vou aqui deixar agora um depoimento pessoal. Se você não ama a Luca Dante, você não ama o Chuaque, você não se ama, você não ama a ninguém nesse mundo. Porque você não gosta de basquete. O que ele fez na primeira temporada, na temporada de Hulk dele, eu fiquei puto da vida. Puto da vida, porque era pra ele ter ido pro Star Game. Ah, nem me fala. Ele teve números praticamente iguais aos do LeBron na temporada de Hulk dele. Números de votos também, porque voto popular ele tem pra caramba também. E teve aquela Americanada. Não, não é tudo isso. Colocar em dúvida a questão do Hulk of the Year, porque o Traian começou a jogar bem depois de fevereiro. Fevereiro! Fevereiro. O cara estava jogando bem desde outubro, que ele entrou na liga. Formar essa dupla maravilhosa com o Porzingão, que ficou um ano e meio parado. Mas, já nos primeiros jogos, tem mostrado que está numa boa forma. Então vai ser bem interessante. Vai ser legal ver os dois entrosados, né? São dois excelentes jogadores. E o Porzingão está gigante, né? Está grande, está grande. Como os americanos fazem os caras evoluírem rápido, né? Eles têm uma comida, né? Espinafre do Popeye. Agora gostou. Agora gostei. Agora sim. Agora você falou um desenho decente. Popeye. Estou lembrando do Popeye. Quem gostou do que vocês estão falando? Assista o rodado da NFL, que vocês vão entender. Está aqui em cima, ó. E a equipe do Dallas, que já foi bem ano passado, também estava em reconstrução, começa a ter uma cara um pouco melhor. Sim. Né? Tem, além deles, tem o Max Kleber. Trouxeram de volta o Seth Curry, o irmão do Steph. Bons chutadores. Tem o Max Kleber, também, que foi renovado. E contrataram um dos jogadores mais carismáticos da NBA. Sim. Marianovic. Marianovic. E eu preciso falar alguma coisa que eu não consigo ouvir você falando do Max Kleber e não pensar no Klebão. Quem é? Ele é americano, né, Max Kleber? Eu acho que ele é holandês. É alemão. Kleber, alemão? É. Não é possível. Não, a gente vai descobrir isso agora. Também ele é alemão. Ele é alemão. Ele é alemão, falei. Ah, Kleber, Kleber, Kleber. Kleber, Kleber. Saiu daqui do Brasil, mudou a nacionalidade, não sei como, Kleber. E agora você imagina um garrafão com um Porzingão de 2,20 metros e Marianovic com 2,23 metros. É bem baixinho aí, né? Nossa senhora, hein? Vai ser fácil fazer essa ali embaixo. Vai, e é o time dos gringos. Porque a NBA de hoje, a galera não gosta muito de dar pra baixo, mas é o time dos gringos. É o time dos gringos. Você tem o Marianovic, você tem o Dont, você tem o Porzingis e você tem o Kleberão da máxima. Um grande Kleberão. Antes, querido, se esqueça, Kim Harden e Júlio, um bom chutador também. Eu acho que ele contou um elenco interessante com bons arremessadores perto de caras grandes como Porzingis e Marianovic, ou seja, e o Dont também, que vai distribuir pra todo mundo. Com certeza. Pode surpreender Dallas, vai brigar pra entrar nos playoffs. No nosso ranking está em nono. Se você tem de 13 a 17 anos e namora uma garotinha também, aí você apresenta o Luca Dante. Porque o Luca Dante é mais o perfil dela do que o Balancionas. Não é? Que bonito. Eu tô aqui dando a dica pros parceiros conseguir trazer a Gero pra assistir a NBA junto com ele. Só tem um problema, né Bruno? Você tá achando que mulher não tá assistindo basquete? Não, eu nunca disse isso. Eu disse se você quiser trazer a sua Gero pra assistir com você. Eu nunca disse que a mulher não está assistindo. Pode ser a mulher que traz a Gero dela também pra assistir. Lógico que pode. Lógico que pode. Traga a sua Gero também. San Antonio Spurs. Vai Bruno, fica à vontade de falar do San Antonio Spurs. San Antonio Spurs eu vou falar muita coisa. Tem o Greg Popovic que tá nos playoffs. Acho que é um excelente argumento. Mantiveram praticamente o mesmo time. Exato. Demar DeRozan, Ola Marcos Aldrich. Time muito experiente com o Rudy Gay, Demar DeRozan, Patty Mills, que fez um ótimo Mundial da China. Exato. Não sei como ele não estava na seleção do Mundial da China. E assim, o nego não acredita muito. Ah, ninguém nunca acredita. Conferência Oeste muito forte, muita estrela. As estrelas dele já estão meio velhas, que não sei o que. O Greg Popovic, amigo. Sempre se reinventando. Exato, não tem como. E tem o Demar DeRozan, né? Que é um cara aí que fica meio chateado, porque depois de toda a história que ele teve no Toronto. Quando ele saiu, ele deu a zica do time de ser campeão. Torço pra que ele tenha uma excelente temporada aí, pra quem sabe aí também não conseguir arrancar um anelzinho. Já está conversando uma possível extensão de contato. Porque é um excelente jogador, não dá pra negar. Por mais que o pessoal fale, ah, jogador de zica, não é. É um puta jogador. Vai brigar pra entrar nos playoffs, o nosso ranking está em oitavo. Houston Rockets. Ah, esse é legal. Carol, fala. Tô chateada, Bruno. Tô tentada. Tô tentada. Quantas bolas vão ter em jogo? Duas, Bruno. Por quê? Porque tem o Westbrook e tem o Harden. Mas o Westbrook. Aqui a gente é amante do Westbrook. A gente vai ter que ficar uma temporada inteira falando que o Houston vai dar merda. As pessoas falam que a gente vai dar merda. A gente falou que vai dar merda pro final da merda. Carol, eu vou te explicar o porquê que pode não dar merda. Tem uma solução. Tem uma solução. Mike D'Antonio. Técnico sempre muito ofensivo. Desde que ele era técnico na Europa, ele já fazia com os times dele jogasse dessa maneira. Por incrível que pareça. Na Europa, aquele basquetinho mais, né? Não, correndo, correndo. Sempre assim, é ofensivo, ofensivo. Tá livre e chuta. Tá livre e chuta. Não tem essa de, ah, vamos trabalhar não. Tá livre e tem o melhor arremesso, arremessa. Por que pode ser interessante isso? Hein? Vou explicar pra vocês. Eu quero. Porque o Westbrook, ele é um cara que gosta dessa correria. Ele é um cara que pode pegar o rebote, o próprio rebote e fazer um coast to coast. Talvez o melhor jogador em campo aberto da NBA. Na hora da decisão, o que acontecia em Oklahoma? A bola ficava na mão de quem? Dele. E ele tomava aquelas decisões maravilhosas que a gente sempre criticou. Exato. Agora, na hora da decisão, a bola vai ficar na mão de quem? James Harden. O time continua assim. Como quem te garante isso? Como quem te garante isso? Porque o país faz o Brook. Porque o James Harden vai pegar a bola lá do fundo do bolo do cara que pegou o rebote. Tá bom. Né? Eu tô acreditando em você, Guilherme. Acredite, Carol. Acredite. Porque assim, eu já vi uns pedacinhos dos jogos aí. E quem tava armando o jogo era o Harden. Era o Harden. E é assim que vai ser. Porque o time é dele, o Harden não vai abrir mão disso. É, com certeza. Qual que é a melhor situação? O Harden criando e abrindo espaço pra todo mundo e passando pros companheiros? Ou o Westbrook criando e tomando aquelas decisões maravilhosas que a gente sabe? Eu acho que o Harden é melhor. Mesmo porque o Westbrook tem um bom arremesso de fora quando a bola vem de dentro pra fora. Né? Não quando ele pega e sai batendo e arremessa de três, o percentual dele vai lá pra baixo. Exato. Dessa maneira melhora muito. Então, essa é a solução pro Houston. Eu tô acreditando que vai ser assim, né? Mantiveram toda a base com Eric Gordon, Capelat. O Nenê, que a gente achou que ia aposentar, mas o brasileiro aí, renovou mais um aninho. Excelente. O Nenê sempre foi peça importante também pra alguns jogos do Houston. Capelar. Eu gosto muito do Capelar. Ah, ele vai muito bem, né? É um excelente privado. A grande qualidade do Capelar é jogar o pick and roll com o James Harden e também agora com o Westbrook. E rolar muito rápido. Porque ele sabe que vai atrair o Harden ou o Westbrook e vão atrair a ajuda em cima dele. Então, ele tem essa qualidade. Tem a qualidade de muito agressivo no rebote ofensivo. Sim. Porque também sabe que as ajudas abram um pouco mais espaço pra ele no rebote. Então, ele cumpre muito bem a função dele. Justíssimo. O Eric Gordon também vai ser um jogador. Eric Gordon. Um jogador, um monstro. É um putatinho. O Gerald Green também é um ótimo arremessador. Mas machucou agora. Não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Tudo é certinho. Se tudo que você está fazendo acontecer, é um potencial campeão da NBA. Exato, Bruno. Nossa, que maravilhoso. Vai brigar lá em cima. Já começamos a concordar aqui. E no nosso ranking, que na verdade, quem fez o ranking fui eu, tá gente? Então, fica tranquilo. Vamos ver se o Bruno concorda a posição que eu coloquei no Houston Rockets na Conferência West. Justo, dois. Justo, justo, justo. Quiçá, talvez até o primeiro. Na frente de quem? Na frente de Los Angeles. Do maior de Los Angeles. Mentira, o Clippers não vai estar lá. Eu ainda acho que na hora do desespero, na hora do pânico, o Westbrook vai querer meter o louco. Carol, vamos lá. Tem esse risco. Tem esse risco. E aí, Carol, vai do Mike e do Antônio conseguir administrar o ego do cara. Mas não tem, gente. Não está pronto lá. Carol, vamos lá. Vamos conversar aqui. Na temporada regular, se nada der, se não acontecer nenhuma zica, o Houston vai estar bem posicionado. Nos playoffs, aí é outros 500. Aí vai do Mike e Toninho resolver esse rolê. Mas, aquele negócio, não tem jeito. É Harden e Westbrook. Por mais que a gente faça piada e tudo mais, são dois excelentes jogadores. Se jogar no coletivo, não tem erro. Parece eu e você apresentando. Não tem erro. Nossa, é maravilhoso. Não tem erro. E agora acabou o esquenta. Eu estou com muita vontade de falar rodada. Eu estou com saudade de falar rodada. Você vai dizer que ele e a Gabriela apresentando? Eles são um casal. É casal. Não tem nada a ver com amizade. Vai aprender agora. Toma essa. É muito rápido. E você e a Gabriela apresentando? Eu e a Gabriela somos irmãos. Bristers. 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 Exato. Uma coisa é irmão, outra coisa é casal, outra coisa é amigão. Tá bom. Entendeu? São três. Não dá para misturar essas caixas. E quando tiver eu, você e a Gabriela? Quando tiver nós três, aí é um, dois, três que eu foda. Dê seu like, curta, compartilha, comente. Recado, recado. Pera aí. É o seguinte, pessoal. Tem uma lista de e-mail aqui que eu mando a programação dos jogos que vão passar na ESPN da semana. Então toda semana você recebe lá. E também eu coloco os links dos vídeos que saem no chua. Rodada, esquenta, NFL, prancheta que vai aparecer. E além de tudo isso, tem um conteúdo exclusivo só para quem se inscreve nessa lista. O link está aqui embaixo. É só se inscrever. Então vai lá para você falar assim, ah, não estou recebendo as notificações do chua. Se você não receber da gente, você vai receber do Guilherme. Mas você fala, ah, eu quero saber o que é que está passando nos jogos. Eu não sei onde está passando nos jogos da ESPN. Se você não sabe, o Guilherme vai te avisar. Mas o clubismo está imperado nesse meio. Por quê? Porque você vai reclamar lá. Ah, mas Guilherme, e os jogos do Sport TV? E os jogos da Band? Quando passa, não vou falar, vou falar os da ESPN, porque eu faço jogos na ESPN. A gente não é nada cluista. Eu sei que funciona. Eu nunca fui cluista. A gente é totalmente imparcial aqui. A gente é totalmente imparcial. Falando nisso, eu quero mais além. Que saudades. Então, deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve na lista do Gui. Se inscreve aqui no Chua se você é novo. Seja bem-vindo. Esse aqui é o Esquenta. Assista todos os outros Esquentas que estão aqui também. Você clica aqui no alto. A gente está falando de todos os times. E vão vir novos programas também falando... Calma. Porque eu já vi gente falar assim. Ai, falando do meu Boston. Ai, calma. A gente vai falar de todos os times. Relaxa. Se você é torcedor do Phoenix Suns, a gente vai falar do Phoenix Suns. Mesmo que ainda não queira. Mesmo que a gente não queira. Porque não tem o que falar do Phoenix Suns. Essa é a verdade. Você quer que a gente fale do Clive? A gente vai falar. O que que vai falar? Não sei. Mas a gente vai falar aqui. Então, fica tranquilo. Um beijo do seu coração. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.